O ataque de abelhas deixou dois moradores feridos no Parque Guaruiz. Veja. Pelo menos duas pessoas foram atacadas por um enxame de abelha. O caso aconteceu na Avenida Teresópolis, no cruzamento com a Avenida Campista, no Parque Guaruiz. De acordo com os moradores, o enxame estava circulando por cerca de um mês nos postes de energia elétrica no bairro. Hoje, as abelhas picaram os moradores que passavam pela rua. As vítimas foram levadas para o Hospital Ferreira Machado e a Defesa Civil Municipal foi chamada e controlou o enxame.